Jó como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abordona esse Deus e morre Mas não adoro o peso que ele faz E nesse potente material Eu adoro só porque ele é Eu sou dele e tudo dele Jó você não tem motivos Perder seus beijos e ouvir seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tua mão É tido seja O nome do Senhor Ae na glória Ae na honra E o louvor Ae na glória Ae na glória Pra sempre ame Ae na glória